Bom dia, bom dia meu povo, boa tarde a todos que estão aí. Hoje eu vou fazer um box dos presentes ou do presente que a Valentina ganhou. Vocês estão vendo isso aqui? É um box, um caixa. Eu acho que é essa tradução. Isso aqui vai para lá, primeira mão vocês estão vendo. Nós temos aqui, isso vai estar na Valentina, não quer dizer que seja dela. Isso aqui é o que? Uma bolsa, bolsa daquelas que a mulher usa para pôr coisa de feira, bolsa bag, com padrão e qualidade. Não consigo ler. Recrochê. Quando a minha mulher chegar ela vai bater em mim, que eu estou postando as coisas dela para fazer um box. Vamos lá, bem dobradinho. Temos aqui outra bolsa. Que cor que é essa aqui? Ah, mas tem um chavezinho, já vem, ó. Você ganha a bolsa e tem um chavezinho de flor. Tem padrão em qualidades. Recrochê, ó. Vai estar lá no dia 8, é, 8 não, 26, 27 e 28 em agosto. Nem pentei o cabelo. No oitavo encontro do Paca em Bursa, que vai ser no Ayembi. Vai estar, ó, minha esposa está preparando para vocês, vê lá, ó. Mais uma bolsa, não sei o nome dessa bolsa, minha mãe vai falar que até as bolsas tem nome. Mas eu falo que bolsa para mim, gente, é que nem banana. Banana é banana, maçã é maçã, maçã, pera é pera. Entendeu? Não existe essa mistura. Eu nunca vi uma maçã, meia maçã e meia pera. Vocês já viram? O pessoal fala, ah, maçã, pera, banana, não sei o quê. Ó, essa aqui é legal. É vira de exército. É uma, parece um bag também, ó. Gente, eu trabalho na carreta e às vezes eu carrego uns bag. Aí chega em casa e minha mãe vai estar fazendo o quê? Bolsa bag. É, isso aqui, ela não falou que estava fazendo negócio do outro amigo. Como chama? Ah, tá, aquele bagulho lá que põe na cabeça, assim, ó. Manda ela fazer um aqui, ó, para amarrar e pôr de boa na boa. Só que tem um detalhe. Eu estou achando que isso aqui não é isso. Isso aqui tem um botão aqui, ó. Se eu quebrar, meu Deus. Isso aqui é uma pochete, gente. De pôr na cabeça. Não parece aquele negócio lá do Luiz Gonzaga, lá, sei lá, que anda assim, da Maria Bonita? Isso aí é uma prévia que vocês vão encontrar lá no oitavo encontro. Tem um monte de coisa aqui, gente, só que eu acho que eu não vou tirar. Eu acho que eu não vou tirar. Ah, a redinha. A redinha tem que tirar. Gostando desse unboxing do que vai ter lá no oitavo encontro? Ó. Essa redinha aqui é top. Eu gosto dessa aqui. Será que ela vai sentir falta se eu pôr na Valentina? O problema é que toda vez que eu entrar na Valentina eu vou ter que tirar, né? Senão vai conhecer essa redinha dela. Capricho. Ah, isso aqui não tem um selinho recrochê, não. Mas ela só põe nas bolsas, né? Que é a grife. Opa, é a bolsa de marca. Gostei. Vou depois, ó, vou pôr aqui. Vocês estão vendo, né? Depois eu quero ver eu dobrar direitinho o que ela me fez. Pra ela não perceber que eu mexi. Ah, tem outra bolsa daquelas de boa na boa. De pôr na cabeça. Tá vendo? Ela tem um fechinho aqui, ó. É magnético, né? Acho que é aquelas que põe no sovaco. Deixa aquela. Não vou colocar, não. Ainda vez ela fez pouca redinha, hein? Ah, as redinhas estão aqui embaixo. Tem até a redinha com pedrinha, ó. É redinha? É redinha. Tcharam! Bom, mais um unboxing hoje, gente. Vocês estão querendo que eu me complico, né? Olha o tanto de coisa que eu vou ter que arrumar isso aí, ó. Você sabe que a minha esposa desinstalou aquele aplicativo chamado Mercado Livre. No meu celular, né? Estou proibido de... Só que hoje ela foi resolver uns negócios aí. Aí eu peguei e falei assim, legal, vou comprar um negócio. Aí eu comprei o negócio. Não foi hoje, foi ontem. Só que o negócio não chegou hoje. Aí eu tô lá fora, assim, ó. Com a maior cara de pamonha, tá no sol. Esperando o Mercado Livre chegar e não gritar, né? Aí tá. Quando eu vi o Mercado Livre chegando, eu já fiz esses pequenos. Kleber, né? É. Quando eu catei o meu pacote que eu olhei pra trás. Rapaz, não teve jeito. Vai tá aqui. Mais um mimo pra Valentina. Eu acho no próximo vídeo. Ó, unboxing. Tá fechado, é unboxing. Não, hoje é um saco. Vou ver se eu consigo eu mesmo instalar. O pessoal falou que é fácil. Eu acredito que não seja difícil, porque isso que ele falou que é fácil. Espero que esteja funcionando, né? Eu, na verdade, ia comprar um outro negócio que é bem mais complexo. Mas como eu não sei dar ré em carro, ele tá me fazendo falta. Os espelhos da Sprinter, quem tem Sprinter sabe. E as mais novas tem aquela bifocal, ainda ajuda, né? Mas o nosso, o da minha, ele é muito limitado. Bom, esse aqui eu ia comprar escondido. Mas depois que eu colocasse ele ia perceber, né? Isso que eu tava fazendo bibi bibi bibi. Um buraco aqui. Outro aqui. É a prova de criança. Criança não abre essa caixa. Mas eu abro. Vamos conferir o que que veio. Vamos, pelo menos veio a organizar. Eu vi na descrição que esse cabo de conexão que sai da traseira do carro até o painel são 4 metros e 80. Exatamente o que meu carro tem de ponta a ponta. Então eu acredito que eu vou conseguir instalar sem problema. Eu tava vendo uns outros aí, uns outros links. Que os cabos de conexão da traseira pra frente. Era 2 metros e pouco, 3 metros. Esses cabos aí não ia dar pra mim, que eu ia ter que emendar. Aí eu procurei com bastante carinho esse que tem o... Olha gente, você já pegou um sensor desse na mão? Não, a gente só vê instalado, né? Parece uma câmera. Dizem que é a prova d'água, é blindada, é periri, pororó. Ah, sim, eu espero. Este cabo aqui, eles dizem que tem 4 metros e 80. Comprei esse visorzinho básico mesmo. Eu quero uma coisa que a Pete só fala para, para, entendeu? Eu até pensei em comprar aquelas galinhas que faz... Sabe que eu acho o link na edição pra colocar aquela galinha aqui? Deixa eu ver se eu acho. Vai... Quando encostar faz... Agora eu vou te desmontar isso aqui que eu vou medir. Tem uma medida que chama-se Medieval, minha mãe que me ensinou. A gente tinha loja de sofá, eu comprava bastante material por metro. E às vezes você conferir com metro, você não tinha sempre um metro pra conferir. Então a gente desenvolvemos um sistema, vou mostrar pra vocês. Pra mim, pro meu tamanho, tamanho do meu corpo, dá certinho. Nossa, vem cá, vou pra caramba, hein? Tomara que dê certo, hein? Vamos ver se vem aqui, 4 metros e 80. Então lá na fábrica eu fazia assim, ó. Um metro, aqui, ó. Tá vendo? Um metro. Pegava aqui na ponta, era um metro. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos ver se vai dar os 80. Deu os 80 porque deu no meio do peito. Faltou. Na minha conta, deu R$4,90. R$4,95. Então, o vendedor, beleza. Aqui essa centralzinha que vai lá atrás. Essa centralzinha devia ser blindada também, né? Agora eu não sei se é só ligar e ligou e tá ligado. Tá ligado? Se só liga e tá ligado e aí fica tudo ligado. Ou se tem alguma regulagem. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Cabinho de força aqui, ó. Bem... Mas que até lá é fio. Achei que esse cabinho de força devia ser maior. Embora que isso aqui, ó. Pelo jeito, a amperagem é baixinha. Não vai ter problema. Já que a gente vai ter que ligar ali na luz de ré, né? Na luz de ré. Chega lá na luz de ré, esconde lá dentro da lanterna pra não pegar humildade. E fica chique. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Mas esse cabo aqui também é grande, hein? Segundo o fabricante... Deixa eu pegar esse aqui, já tá solto. Deixa eu falar que são dois metros. Quer dizer, eu vou instalar aqui. Eu tenho uma caixinha a menos de dois metros pra poder alcançar esse cabo do último sensor, né? Sei não, vai ter que colocar essa caixinha bem baixinha. Porque o meu carro tem dois metros quase que de largura. Deixa eu ver aqui. Vamos medir. Vamos medir na medida que é bom e é que é trefe. Vocês estão vendo o bagunçando? Porque talvez no próximo vídeo vocês já vão ver eu estalando. É claro que eu não vou deixar aqui na mesa da mulher que eu não sou besta, né? Um. Dois. É, dois e trinta. Dois e quinze mais ou menos. Dois e um porquinho. Gostaram? Ah, tem o Manuel aqui dentro. Vocês quer ver o Manuel? Tem o Manuel de Estruncião. Vocês viram a redinha? A redinha vocês podem comprar lá no segundo encontro. Oitavo encontro. Do grupo lá do Pacaembu. André Toledo. E Ana Paula. Marcão e Lu. Não, André Toledo e Gabriela. Olha, eu misturando os nomes. André Toledo e Gabriela. Júnior e Ana Paula. Marcão e Lu. São os organizadores aí do grupo. Caixinha. Papel. E tem o Manuel. Por sinal, em português. É. Amanhã nós se vira. Ou depois nós vira quando for estar. Valeu? Esse é o unboxing de hoje aí. Sensor de estacionamento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri